Uma nuvem branca como de algodão E vento forte batendo no costão Costão de pedra, ai ai Estou aqui, pegando o ombro no costão Costão de pedra, ai ai Tenho que olhar, o mar azul e o horizonte avistar Passagem linda meu irmão Só visual, só visual Vou de canoa, oh 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 Vou de canoa, lamião caiu da canoa Sou eu no caminho do esturidão Pego o violão e na batida toco o meu coração E tudo que eu tocar não vai curar essa paixão Navegando vou, depois da curva do costão Que chamo sem desmatidão A me esperar, a me esperar Vou de canoa, oh 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 Vou de canoa Lampião caiu da canoa Sou eu no caminho da escuridão Vou de canoa Sou eu no caminho da escuridão